Eu não vou brincar de estudar, eu achei que tava leve. Gente do céu, não, 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 não. Eu achei que tava leve. Pai, eu achei que tá! O bonitão aí não veio falar comigo, que deu oportunidade pra caramba. Vamos conversar com o povo, você vai ficar fazendo o tipo aí. Botou três vezes, irmão, e se eu tiver o monstro de novo, você vai mais uma. Beleza, valeu, valeu, bonitão. É nóis, lindão. A gente tava leve. Meu Deus, gente, o que aconteceu? Vamos falar da nova Tecpix. Nova Tecpix. A filmadora mais vendida do país. A mais vendida.